. . . Ele é um pouco duro, hein, velho? . . . Ah, é bom, é bom, mas isso era duro. . . . É, na curva, é bom também nas curvas. . 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.